Que saudade! Nós vamos falar das novidades do Pão de Açúcar Mais. Chama Meus Prêmios. Você tem que atingir o desafio do mês. E você escolhe o seu prêmio também. Olha aqui, ó. Tem bastante prêmio, hein? Tem mesmo. É um jogo mesmo. Gamificação. Ah, gamificação. Como? Gamification. Você acha que todo mundo vai entender? Se nós entendemos, é. Pô, 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 pô.